Mais rigor contra quem comete crimes ambientais. O projeto de lei que aumenta as sanções para quem promove incêndio florestal, desmatamento e garimpo ilegal foi enviado ao Congresso Nacional. Para tramitar de forma mais rápida, o projeto deve ser incluído em uma proposta que já está em análise na Câmara dos Deputados. E com bom trabalho a gente consegue fazer com que seja aprovado em regime de urgência na Câmara e depois no Senado, para que a gente possa dizer de uma vez por todas as pessoas que agem como se fossem bandidos nesse país, achando que estão destruindo uma coisa dos outros, quando na verdade estão destruindo a qualidade de vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, das pessoas que virão. A proposta aumenta de quatro para seis anos de reclusão, a pena máxima para quem provocar incêndio florestal. E caso o crime tenha agravantes, como se atingir uma unidade de conservação ou se colocar a vida ou a saúde pública em perigo, a pena pode ser aumentada. O projeto de lei também aumenta para até seis anos a pena de quem promove desmatamento ilegal. No caso de quem realiza garimpo sem autorização, a pena pode agora chegar a cinco anos. A elevação da pena é fundamental para que aqueles que cometem os crimes ambientais não venham na expectativa de que terão penas alternativas, redução de pena, que é isso que faz com que eles continuem fazendo a destruição, agravando o problema da mudança do clima. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, das 850 mil pessoas que cumprem pena hoje no Brasil, apenas 350 estão presas por conta de crimes ambientais. Ainda de acordo com o ministro, a lei que pune esse tipo de crime está defasada e apresenta punições leves, que favorecem a prescrição dos crimes, a suspensão dos processos e a liberdade condicional dos envolvidos. Isso não é possível, tendo em vista o enorme potencial lesivo desse crime gravíssimo. Vossa Excelência está, neste momento, contribuindo decisivamente no plano legal, além dos esforços materiais que fizemos, para proteger o meio ambiente do Brasil, inclusive as áreas preservadas e as reservas indígenas, se pegarem fogo criminosamente, constituirão agravantes para as penas que estabelecemos. Esse país apenas está mostrando que daqui para frente a gente não vai brincar com o crime ambiental.